Eita papai, a porra da pisadinha agora vai começar papai É assim ó, repertório novo pra galera menino Vamos ensinar inglês, mais novinha analfabeta 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 É open, tem checa, é open, tchau É open, tem checa, é open, tem checa, é open, tem checa Olha se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, eu vou ensinar I love you too Você tá no peru, 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 I love you too I love you too Você tá no peru, I love you too Você tá no peru, I love you too Louquinha analfabeta Tchau Olha vamos ensinar inglês, mais novinha analfabeta Vai me ensinar inglês, mais novinha analfabeta É open, tem checa, é open, tem checa, é open, tem checa É open, tem checa, é open, tem checa, é open, tem checa Eu vou ensinar pra tu, I love you, Chucu Você tá no peru, 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 e você tá pra ir Você tá, uai I love you, Chucu Eu disse, você tá no peru, I love you, Chucu Você tá no peru, I love you, Chucu É pra bater no paladão Já acorda pisando, hein, menino Agora faz o gemidão Só avisando que quem quiser Baixar o xandei da farra da pisadinha Já está no suamusica.com É pra tocar no maré E hoje, essa sapeira Eu vou ligar meu faredão Vou chamar essa novinha Pra sentir o porrozão E eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão Tocando a pisadinha Pra tocar no faredão E todo final de semana Eu já convido a playboyzada A pisadinha tem que respeitar a bancada Catinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Continua só no faredão Continua só no faredão Catinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Continua só no faredão Isso é a farra da pisadinha do respeito É pra tocar no faredão É pra tocar no faredão Olha o seu meu parceiro Ricardo Percusa É o nome dele E hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu faredão Eu vou ligar meu faredão E eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão Tocando a pisadinha Pra tocar no faredão E todo final de semana Eu já convido a playboyzada Tocando a pisadinha Tem que respeitar a bancada Catinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Continua só no faredão Tchujuca vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Continua só no faredão Tchou! Se a farra da pisadinha do papai Só avisando que amanhã estarei Pro fato da cidade barbalha, menino Vai ter farra da pisadinha Muito, vai ser grande Agora mais um no dia É pra tocar no faredão Olha a capisa mulherada que eu acabei de chegar Bate no camarota e no som do batidão Do copo de cerveja e a mina fica maluco Tô me chamando de boquinha de açúcar Pisa aí pra mulherada Acabei de chegar Aqui no camarota Eu ouvi do som do batidão Do copo de cerveja e a mina fica maluco Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Vou fechar na boca dessa mina Que tá louca E traz o whisky ou de pão Pra nós comemorar Boquinha de açúcar Que acabou de chegar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Gente, gente, eu não acredito Eu vou fechar na boca dessa mina Que tá louca E traz o whisky ou de pão Pra nós comemorar Boquinha de açúcar Que acabou de chegar Olha a cabeça mulherada Que eu acabei de... Aqui no camarota Eu ouvi do som do batidão Do copo de cerveja e a mina fica maluco Tô me chamando de boquinha de açúcar Pisa aí pra mulherada Acabei de chegar Aqui no camarota Eu ouvi do som do batidão Do copo de cerveja e a mina fica maluco Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Vou fechar na boca dessa mina Que tá louca E traz o whisky ou de pão Pra nós comemorar Boquinha de açúcar Que acabou de chegar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Vou fechar na boca dessa mina Que tá louca E traz o whisky ou de pão Pra nós comemorar Boquinha de açúcar Que acabou de chegar Só avisando que amanhã estaremos no parque Na cidade de Barbalha Onde ele vai ser estouro Vai ter a farra da pisadinha Show! Loga pra cima! Olha, peguei o chebetinho escondido da minha mãe Enchei de rapariga e levei pro bar do torre Peguei o chebetinho escondido da minha mãe Enchei de rapariga e levei pro bar do torre Tava aquela bucaria Aquela sacanagem A novinha tá dançando Só na balandragem Tava aquela frutaria Aquela sacanagem A novinha tá dançando Só na balandragem Piriri, piriri, pagató O chebetinho de manhã Eu não cantava só Piriri, piriri, pagató O chebetinho de manhã Eu não cantava só Piriri, piriri, pagató O chebetinho de manhã Eu não cantava só Piriri, piriri, pagató O chebetinho de manhã Eu não cantava só Se a forra da pisadinha Repertou do papai É só daqui, vai sair do meu CD mais novo Composição, meu parceiro O que nos declarou Olha, peguei o chebetinho Escondido dali Enchei de rapariga e levei pro bar do torre Peguei o chebetinho Escondido dali Enchei de rapariga e levei pro bar Tava aquela bucaria Aquela sacanagem O Ricardo tá dançando Solta a baladragem Daquela putaria Aquela sacanagem O Luquinha tá dançando Solta a baladragem Piriri, piriri Aí, desce, desce, desce Vai E piriri, piriri, pagató Vai Do chebetinho de manhã Eu não cantava só E piriri, piriri, pagató Vai Do chebetinho de manhã Joga pra cima, vai E piriri, piriri, pagató Vai Do chebetinho de manhã Eu nunca lavo só E piriri, piriri Do agató Do chebetinho de manhã Eu nunca lavo só E piriri, piriri, pagató Vai Essa daqui é mais uma nossa Papai Composição meu parceiro Luquinha no secrador As meninas me chamou Pra tomar uma lá no zé Eu respondi pra elas Agora eu tô a pé Menina me chamou Pra tomar uma lá no zé Eu respondi pra elas Agora eu tô a pé Mas a massa de rola Na xeboleta Vou arrumar o carro velho Eu não fico a pé Mas a massa de rola Na xeboleta Vou arrumar o carro velho Pra eu não fico a pé Repina, repina Na minha camionete A pisada é segura E o mundo externece Repina, repina Na minha camionete A pisada é segura E o mundo externece Repina, repina Na minha camionete A pisada é segura E o mundo externece Repina, repina Na minha camionete A pisada é segura E o mundo externece Essa daqui é mais uma, você vai tocar nos todos os paredões Olha, peguei o chevetinho escondido da minha mãe Enchi de rapariga e levei pro bar do tom Peguei o chevetinho escondido da minha mãe Enchi de rapariga e levei pro bar do tom Aquela sacanagem a novinha tá dançando Só na malandragem tava aquela putaria Aquela sacanagem a novinha tá dançando Só na malandragem piriri, piriri e fogató No chevetinho de manhã Eu nunca andava só em piriri, piriri e fogató No chevetinho de manhã Eu nunca andava só em piriri, piriri e fogató No chevetinho de manhã Eu nunca andava só em piriri, piriri e fogató No chevetinho de manhã Eu nunca andava só em piriri, piriri e fogató Só avisando que quem quiser baixar o CD da porta da pisadinha Já está no sua música.com E tá estouro no momento Vai contraindo, contraindo, é babadendo Vale não, chama ela, vale o quê? Tá, dá uma aqui, uma aqui é a limpeza, é desenrolado Vale o quê? Vai É pra tocar no paredão Isso é a farra da pisadinha, menino É madame, madame, mareio É assim, ó O novinhado, popô, grande em quatro anos Eita, novinhado, tá rebolando Eita, novinha, tu tá rebolando Esse é o seu momento e faz o que eu não te pedi Vai contraindo, contraindo, contraíno Eita, que o catom tá morrendo em calo Containdo, contraindo, contraindo E deu pra rasgar no paledão, porra! O novinha do povo grande quanto já no... Eita novinha, tu tá rebolando o vento Eita novinha, tu tá rebolando o vento Eita novinha, tu tá rebolando No Phew-J, tá ente ama E tá aquela que vai no Лю-B-ocado, e vai e passa, e passa E tá aquela que vai, ou vai, ou vai Desce! Desce! Vai! Óia menina! Tu dá 6 e 20 Me deixe o seu momento e faz o que eu tô te pedindo Me deixe o seu momento e faz Vai contraindo, contraindo Vai contraindo Conta aí, conta aí da barra já do varidão E na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama E precisar se assinar, que beijo não é sumi transar Mas se quiser, quem sou eu, vem pra cá Vou me contradizer e não aguentar Mas o seu hobby é sentar, não vou te quitar Tá de parabéns, parabéns, eu preciso de você Por rolê, valeu, então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, com a bunda no chão Então sarra, então sarra, com o popozão Então sarra, então sarra, com a bunda no chão Então sarra, então sarra, com o popozão Isso é a farra da pisaria, papai E na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama E precisar se assinar, que beijo não é sumi transar Mas se quiser, quem sou eu, vem pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra se incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Fazer seu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns, eu preciso de você Por rolê, valeu, então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, com a bunda no chão Então sarra, então sarra, com o popozão Então sarra, então sarra, com a bunda no chão Então sarra, então sarra, com o popozão Eita que a mão da beijiga A gente atrapa a misa da mão Deixa eu mais um luguinho Olha que o baile tá bobando papai Eita que a mão abençoada Vou já tirar a camisa igual aquele cara ali Vou ficar pelado Vou já tirar a camisa também A mão da beijiga Capitão novo papai Isso é a farra da pisadinha menino Olha que o baile tá bobando Olha a DJ aumenta o som e a norrinha tá Me bebendo achando bom O baile tá bobando DJ aumenta o som e a norrinha tá dançando Na frente do paredão e desce Sobe, vem com a bunda Desce, sobe, vem com a bunda Desce, sobe, vem com a bunda Desce, sobe, vem com a bunda Vai que canta Ficando na frente do paredão Eu disse, chão, chão Jogando a bunda no chão Eu disse, chão, chão Jogando a bunda no chão Eu disse, chão, chão E com a mão do paredão Se a farra da pisadinha menino Olha que o baile tá bobando Olha a DJ aumenta o som e a gata Vou tá curtindo o pé Achando bom O baile tá bobando DJ aumenta o som e a norrinha tá dançando Na frente do paredão e desce Sobe, vem com a bunda Desce, sobe, vem com a bunda Vai que canta Ficando na frente do paredão Me desce, sobe, vem com a bunda Desce, sobe, vem com a bunda Vai que canta Ficando, jogando a bunda no chão Eu disse, chão, chão Jogando a bunda no chão Eu disse, chão, chão E com a mão do paredão Eu disse, chão, chão E com a mão do paredão Eu disse, chão, chão Eita, Ricardo, vai Eita, vai Vai Eu disse, chão, chão Jogando a bunda no chão Eu disse, chão, chão E com a mão do paredão Vai, Luguião Puxa aquela Puxa no solo e o romano Que essa música é linda, mamãe Vou já chorar, menina É assim, ó Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que Ricardo indecente Aí não aguentei, valeu Que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Chama o Luguião, papai Deixa de ser fião Já ouvi motão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar meu chão Não pra usar Já ouviu do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro Eu vi motão Não deixo não Não deixo não Margar o meu chão Não pra usar Janta Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Se a farra da pisadinha Papai Dormir dezo De repente Eu tô ouvindo Ricardo na perca Com seu nome Ela me fez Comprar no carro Logo que eu chamava O meu cabelo Ela me fez Perder meu carro Fora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Amor que a mentira Não me dá mais pra gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei Que o coração sente Vá pro inferno Você é o amor 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 Não deixo não Não deixo não Margar o meu chão É pra usar Janta Meu Deus do céu Não deixo não Deixa não Deixa não Deixa não Deixa de ser vaqueiro O bicorre Não deixo não Não deixo não Margar o meu chão É pra usar Janta É do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Isso é a farra da pisadinha papai Tamo junto Alôzão pro meu parceiro Marquinhos de São Paulo Tamo junto Alôzão pro meu parceiro Marcosom aí Tamo junto e misturado Papai com a farra da pisadinha Eu vou mostrar pra você Como se pega a carada E quem quiser aprender Se liga Se liga nessa aqui Eu vou mostrar pra você Como se pega a carada E quem quiser aprender Se liga nessa pegada É só pegando e derrubando Que eu venho É só pegando e derrubando Que eu venho É só pegando e derrubando Que eu venho É desse jeito que eu É desse jeito que eu É viado É viado Eu vou mostrar pra você Como se pega a carada É só pegando e derrubando Que eu venho É viado E derrubando Que eu venho É viado É viado É viado Levanta a mão Que eu venho É viado Que eu venho O teu beijo é mais doce Do que mel Sem você eu sou mais flaco Do que o papel O teu cheiro que me faz enlouquecer Nem eu sei como eu fui me apaixonar por você E quem falou que não amava se apaixonou Logo eu que romance começou Tentei até me apegar a outra alguém Só agora vem o quanto você me faz bem Estou falando com a voz do coração E sou pressionada As mais fortes prisão Que se chama amor e solidão 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 Se a farra da pesadinha Não respeita papai E quando se sente sozinha Vai lembrar que eu existo E quando eu tô aqui na meia Tanta que surpresa O teu beijo é mais doce Do que mel E sem você eu sou mais fraco Do que o papel O teu cheiro que me faz enlouquecer Nem eu sei como eu fui me apaixonar por você E quem falou que não amava se apaixonou Logo eu que romance começou Tentei até me apegar a outra alguém Só agora eu vi o quanto você me faz bem Estou falando com a voz do coração E sou pressionada As mais fortes prisão Que se chama amor e solidão 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 Essa daqui é a gitana É o senhor Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a cela do cavalo Que Ricardo quer correr Quer correr Quer correr Bolo que eu puxo o fone Que o vaqueiro quer dançar Até o dia cariá Vai, vai, show Já não vai na volta Alô, zongo, parceiro, rosa em volta Temos de misturar Isso é a farra da pisadinha Com a parede ao 2018 Olha aqui o litro de uísque Eu vou levando o reto Descendo a cachoeira Da boca da liderança Hoje na vaquejada Vai rolar o desmantel Com a parede da pista Hoje é a farra do raqueiro Com a litro de uísque Eu vou levando o reto Descendo a cachoeira Da boca da liderança Hoje na vaquejada Vai rolar o desmantel Com a parede ao da pista Hoje é a farra do raqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a cela do cavalo Que Ricardo quer correr Quer correr Quer correr Bolo que eu puxo o fone Que o vaqueiro quer dançar Até o dia cariá Eita muito grande Se a farra da pesadinha ao vivo Pra tocar no varela Vamos tocar a saideira agora Analfabeta Vamos ensinar inglês Paz da alfabeta Real bem De checa Real bem Real bem De checa Real bem De checa Real bem De checa Real bem De checa Você tá no peru I love you Você tá no peru I love you Olha, vamos ensinar inglês, faz novinha analfabeta Vamos ensinar inglês, faz novinha analfabeta É open, é checa, é open, é checa, é open, é checa É open, é checa, é open, é checa, é open, é checa Se tu não aprendeu, vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, olha, vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, I love you, chucu Você tá loupeiro, I love you, chucu Você tá loupeiro, I love you, chucu Você tá no peru, I love you, tchucu Você tá no peru, I love you, tchucu Você tá no peru, I love you, tchucu Você tá no peru Valeu, valeu, até pra vocês quiserem Foi bom, então, viu?